Minna-san, konnichiwa, pritidei, logonis, yoroshikonegashi. Hoje nós estamos em uma parada da Kosoko, na cidade de Hanyu, na província de Saitama. Para você que não sabe o que são paradas, são locais onde você pode ir no banheiro, comer, descansar, que se encontram nas rodovias aqui do Japão. E a gente já fez um vídeo detalhado, tá aqui ó, na letrinha I, se você ainda não viu. A gente escolheu essa parada aqui para mostrar para vocês hoje, porque ela é bem diferente. Parece até que a gente voltou no tempo, e é como se a gente tivesse voltado no tempo mesmo. Essa parada aqui é inspirada na era Edo, Edo de Dai em japonês, que é lá pelas épocas de 1600 e alguma coisa. O que a gente faz quando a gente sai para passear? Comer, então vamos comer. Vamos escolher este prato aqui, e logo mais eu explico para vocês porquê. Ippon Udon. Aqui o nosso prato, vamos escolher um lugarzinho. Vou tentar explicar. Esse prato que eu pedi aqui é o prato preferido dos personagens de um romance de época que inspirou a construção desse local, que se chama, se eu não estiver enganado, Onihei Hankachô. Se eu estiver errado, vocês vão estar vendo aí na tela. E o que eu achei mais incrível não é só isso, não é só porque é o prato predileto dos personagens desse romance de época que eu nunca vi. E sim, porque para chegar na produção desse prato aqui, demorou três anos. Dá para acreditar nisso? E o que é isso, Loga? Parece um bolo. É Udon. Udon é um macarrão aqui do Japão. A gente sabe desse macarrão feito com trigo, certo? Aqui no Japão, eles falaram assim, vou fazer o meu macarrão. E ele chama Udon. Mas é desse tamanho o Udon? Não é. Udon normal são vários fiapos um pouquinho mais grosso do que o macarrão que a gente conhece. Só que aqui eles falaram assim, vamos juntar tudo e ver como fica. Tudo em um só. Unir o poder do Udon e pão Udon. Então aqui no prato nós temos o Udon gigante, tem um ovo meio cozido, meio cru. Tem também o shoyu, que é o molho de soja, e negui, que é cebolinha. Geralmente eu começo pelo caldo, certo? Mas o caldo aqui é um caldo de shoyu e eu já conheço como ele é meio aguado. Então vamos começar pelo macarrão, pelo Udon. Itadakimasu! Parece que eu tô comendo um mote gigante. Por fora ele parece cozido. Por dentro, ele tá me parecendo um pouquinho cru. Me parece, não que esteja. A Priti vai experimentar também pra dizer isso pra vocês. Diferente do Logan, experimentarei o caldo. Um pouquinho. Vixe, tá raso aqui a coisa. Só um pouquinho, ó. Ai, que salgado. Eu acho que não é pra fazer isso. Mas vamos lá. Itadakimasu! Nossa, que diferente. Parece mesmo um bolinho de moti. Hum, eu não achei que tá cru não. Pra mim tá gostoso. Agora vamos comer o doce. E o doce escolhido é esse daqui, ó. Gente, moti no palitinho, com a cobertura aqui, ó. Bonitinha. Hehe. Tem vários sabores diferentes. E pelo que a gente entendeu, esse tipo de moti só é feito aqui, em Hanyu. E demora mais de um ano pra ficar pronto. Vamos lá. O Logan quer esse daqui. Então, um pouquinho de café e um pouquinho de café. Sim. O mochikari. Ah, eu vou comer aqui. Sim, sim. O chão é... 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 Ah, então, um pouquinho. O chão é... O chão é... É um pouquinho. É um pouquinho. O chão é... E pediu um chazinho verde para acompanhar. Olha só esse cantinho que a gente achou, gente. A gente senta na parte de cima do tapão. Acho que eu vou bem aqui no cantinho aqui, ó, Logan. É... Eita. Mas aí acho que tem que tirar o tênis. Se você tiver meia furada, gente, não venha para o Japão. Ou compra meia nova, né? Temos aqui o chá verde com moti no palito. Esse daqui é do Logan, que é de pasta de feijão doce. E esse daqui é o meu, que é pasta de feijão doce também. Mas é um feijão branco e com algumas raspas da casca daquele yudo, sabe? Aquela fruta, um limãozão gigante, super azedo. A moça disse que não é azedo o sabor. Será mais de um ano para ficar pronto e sem conservantes. Hum! Gente, que gostoso. Não é azedo? Não é azedo. Hum, é melhor que o dom. Já foi metade. Deixar o Logan experimentar esse também, né? Aí toma um chazinho, gente, porque é bem docinho. Não tá assim aquela coisa açucarada, enjoativa. Mas o chazinho verde para acompanhar sempre é bom. Porque é amargo, né? Como combina? Nossa! Agora, a gente experimenta isso. Itadakimasu! Já vai fugir? Vai fugir não! Gente, isso aqui tá muito bom. Eu não sei explicar muito bem, gente, porque que esse daqui tá tão bom. Mas eu acho que o moti, que tá aqui embaixo, nessa parte branquinha, ele é bem leve. E a textura dele não é tão borrachuda ou maçuda. Ele lembra um pouco uma gelatina meio chicletosa. Mas não chega a ser aquela coisa que você fica... Sabe? Tá bem leve e gostoso. Comparando com o moti que vende no supermercado, eu acho que é por isso que esse tá muito bom. Vai, Logan, sua vez! De vez em quando eu costumo comprar moti no supermercado. Porque eu gosto. Então eu quero saber se realmente tem diferença ou não, como a Priti tá dizendo. Itadakimasu! Só na primeira mordida já dá pra sentir diferença. Caramba, que moti diferente! Parece gelatina, mas não é gelatina. Tem um pouquinho de chiclete, mas também não é chiclete. Lembra conhaco, mas não é conhaco. Tem um sabor muito bom. É diferente mesmo. E esse feijãozinho aqui também tá bem saboroso. Mas eu nunca comi moti com esse sabor de yuzu. Então, itadakimasu! Caramba, isso é bom pra caramba! Pera, pera! Lembra doce de laranja? Apesar de yuzu não ser laranja, mas ser da mesma família, é uma coisa muito louca. É uma briga de família entre laranja e yuzu e tal, mas é yuzu, é aqui do Japão. Nossa, que textura boa! Troca lá, Priti! Traz de yuzu o outro pra mim, vai! Aproveitando, a gente vai levar uma lembrancinha pra casa. Encontrei o livro! E uma coisinha que a gente quase esqueceu de falar. Pra entrar aqui, não precisa ser diretamente ali da Kosoko. Se você vier por fora, você pode parar o carro e vir andando, como a gente fez. E entrar por aqui. E aí, o que você achou do nosso passeio de hoje? Comemos udon com o único macarrão e um mochi muito gostoso. Deixa escrito para nós aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, dá o joinha, compartilha o vídeo que ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. E até o próximo vídeo. Mata, né? Bye, bye!